E aí seus baguá, começando mais um dia aí, dormi aqui no hotel Las Lengas, aqui foi um pouco meio salgado viu, de 82 paus, aqui em 28 de novembro, e aí está o pessoal de, ali está o muchacho, esse aqui é o dono do hotel aqui, lembrando, chegando aqui em 28 de novembro, vem aqui no Las Lengas, entendeu, e aqui tem três rapazes dos Estados Unidos, com três KTM, 390 ali ó, e agora vou sacar uma foto, mano, vou sacar uma fotita aqui, e bagual hein, E aí, muchacho, tá, graças, Deus te bendiga, tchau, se cuida, tudo, muito gente boa, aí que bonito, vamos ver se pega hein, não vai passar vergonha não, só porque tem as KTM, viu, tranquilo, 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 não há outra possibilidade, Aqui é a cidade, 28 de novembro, cara, foi uma facada ali, 82 paus deu na verdade, mas também tomei um café pra, que vai me enrolar o café, o almoço e janta viu, rapaz do céu, comi uns 10 pedaços de pão, O importante é enxergar a barriga, viu, aqui merece ir bem devagar, viu, nem sei que velocidade que eu tô, porque não funciona mais o ponteiro, olha isso aqui gente, que imagem, olha, tá balançando a frente, tem alguma coisa torta nessa moto, Olha só aqui, aqui tem um pouco, tipo de semi árido, semi desértico, lá tem um pouco de floresta, lá tem montanha com neve, nuvens, sol, parece que vai chover, rapaz hein, Rapaz, hein, é bom também eu dar em reta hein, E eu nem sei que uma cidade que eu tomo, mas mais ou menos, deve estar uns 60 por hora, 60, 58, né, rapaz que susto isso, Credo que susto isso, agora morei, agora morei, Aqui tem, uma estação de serviço, uma estação de serviço, olha aqui que vai sentir esperança né, vamos devagarito, vamos devagarito, vamos ver, alguém tá aí hein, alguém tá aí com, com sinal hein, Olha lá, olha, Teneré 700, mano, na Teneré 700, é vai embora vindo daqui a parte? rapaz vindo de longe temeressa se sente ai que louco um dia ainda eu vou rodar na europa esse é meu sonho rodar na europa buenos dias tudo bem botaram na nafta vamos ver se ele tem acho que não cabe muito opa é muito adesivo sim muito viajero muito viajero posso colar um também? tranquilo tranquilo ai ta bem olha aqui gente chegando em esperança aqui na argentina parei aqui né olha o que parou aqui do meu lado tenere 700 os caras lá da inglaterra sim olá tudo bem? como é que está? tudo bem tranquilo? e aqui na KTM 790 e ali uma aqui diz que deu problema ali diz que deu problema no motor ali não sei o que que deu olha isso aqui gente é eles não são de muito sorriso e tal então estou de boa aqui filmando não muito perto e tal e tal olha parece que o motor quebrou na KTM também essas bagual o tempo é curto aí então essa aqui é uma uma KTM 640 quebrou a biela e a outra uma KTM 690 pifou também então as KTM dando problema aí ó olha ali ó essa moto aqui é um cilindro viu essa moto aqui é um cilindro eles estão indo aí galera não é de muito assunto e tal são bem de boa e eu já abasteci vou ficar por aí eles já tiraram foto com a dona Florinda e é isso aí bicho e vamos lá porque agora vou ter que ir até a esperança por causa que tem que cara vou ter que comprar comprar um óleo vou ter que botar o pneu da dianteira para a traseira vou ter que mudar porque está ficando careca então já colei meu adesivinho aí 49cc ó aqui pode colar viu e eu colo nas placas também ali ó quem vier nesse posto aqui ó pra cá é RioTúrbio e pra cá é Esperança então já colei um adesivinho aqui também ó colei um adesivinho também marcar presença e é isso aí seus bagual cara parou a galera aí sabe eu como é que eu vou dizer pra vocês assim a gente não tem dinheiro mas tem sonho velho e daí tu olha cada maquinário assim dando problema sabe tu vê uma KTM pifou a outra quebrou biela claro é moto grande difícil de ter peça né aí o cara pensa pô cinquentinha se você quebrar o cara eu arranco fora o motor boto o motor de chineira vai e sigo viagem não dou bola sabe mas então fica pensando assim toda moto dá problema viu toda moto dá problema e não tem o que fazer viu não tem o que fazer então agora é vou pegar vou seguir viagem quero ver se eu acho um negócio pra comer aí e é isso aí beleza cara que coisa boa ver Teneré 700 ver KTM ver todas essas maquinário aí olha só olha só e não é que o tiozinho ali da tinha dois litros de mutu pra moto vou mostrar pra vocês aqui ó pra quem não sabe esse posto aqui é um posto bem famoso essas duas bombas aqui então pra cá é 28 de novembro aqui é o Ripio não é o 73 é o que corta né e pra cá vai a esperança então ele conseguiu um motorzinho ali 3 mil que loucura hein ele mora nessa casa aqui o frentista né ele mora ali e tal ali tá fazendo a comida dele e tal né botei a moto aí quero ver se faço um arroz com um alhozinho e tal e vou ficar por aí ó entendeu depois vou seguir viagem vamos ver então onde eu vou e tal e vou aproveitar vou cambiar azeite os cara querem 50 pila pra trocar o óleo da moto tá louco como é que o cara vai pagar isso aí bicho ó o óleozinho saiu meio preto hein ó bem queimadito hein bem queimadito tinha passado 200 quilômetros de trocar o óleo e já tá pingando no chão olha aí ó óleozinho motor hein óleo mineral motor 3000 20w50 vou fazer vou fazer dois mil quilômetros esse óleo ai 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 que cheirinho bom vem dizer que vocês não cheiram o óleo também botei no lugar meio apertado que eu quis botar em cima do piso né pra ficar firme e agora não há espaço aqui ó que baguá essas baguá parei aqui atrás aqui da do postinho famoso aquele e não tô com esse essa caixa aqui não tá confortável hein e vamos fazer um arroz com cebola 8,9,4,5 não sei tá começando a me pretear as panelas cara eu não gosto disso aí rapaz a fama era tanta chegou um companheiro olha ele sentiu o cheiro do alho e da cebola a fama era tanta rapaz agora sim alho trocado corente lubrificada eu almocei aqui um arroz alho e cebola e depois vamos seguir viagem e a caixa está caindo e já vou mostrar para vocês onde foi meu almoço hoje do lado da ruta 40 agora agora é toda alma tranquila almocei aqui e olha só vou mostrar para vocês onde foi o almoço coisa boa um sol óleo trocado o cara consegue almoçar comer algo olha isso aqui se liga aí olha ali e o orango foi aqui atrás o frentista desse posto aqui fica nessa casa aí beleza e é isso aí olha lá rapaz do céu e outra vez eu fui por aqui agora eu vou ir até a esperança quero dar uma volta que eu não conheço para lá então é isso aí gente agora é botar o pé na estrada de novo e cara que coisa boa sabe o cara viajar sozinho como é que eu vou dizer assim cara tu esquece você me pediu nem sei que hora é agora eu só sei que deu fome e eu parei e fiz um rango beleza bora lá então banho cerados por falta de água quem quiser vir aqui dar uma cagada lembra que vai estar fechado não tem água beleza bora lá então botar a florim dá para derretê agora olha o trocado vou grudar no acelerador 180 por hora agora vou mostrar para vocês aqui então ali a Ruta 40 olha o moço que foi ali atrás olha que legal esse focinho aqui só uma bomba que funciona a outra é para colar adesivo fiz a bola ali atrás agora eu vou sentir de esperança que eu tenho que comprar umas coisas tem que comprar um tripé o que mais tem umas coisas para fazer lá ver um cartão no telefone também e vamos embora olha aí meus amigos brasileiros olha ali Fernando e Hernan aqui na Ruta 40 olha os maquinários Super Teneré 750 1995 e uma F800 que ano? sim em 2008 2008 olha isso aqui é porque tem que ser moto nova não sei o que isso aqui é lendária a lendária Super Teneré a mãe que ganhou seis paris da cara olha ali olha o Fernando louco de contente rapaz do céu isso aqui é máquina isso aqui é máquina contento contento por la moto e porque em abril vamos a Brasil a Maceió eu moro perto de Porto Alegre então virei a minha casa comendo a Parilla vamos mas virei sim cerca da Argentina são 400 km de Paso dos Libros claro 400 500 sim o sul do Brasil olha esse aqui é um F800 2008 esta é verdadeira Alemanha essa aqui é verdadeira Alemanha que bagual hein chegando em La Esperanza não caiu o puesto e ali tem os argentinos com moto de trilha e tudo caramba olha a carga do bagual estamos aqui em Esperanza então na Argentina queria agradecer ao Paulinho Automóveis lá da cidade de Dantagorda por ter me por ter me ajudado nessa abastecida e lembrando que aqui não é bem uma cidade entendeu tem umas cozinhas tem posto tem restaurante mas não é bem uma cidade então é acho que vou sentir do Calafate ir pela terceira vez mas vou dar uma volta lá de novo a minha vontade seria de de seguir de seguir em diante pra casa porque eu quero tocar outros planos aí de rodar em outros lugares do mundo então eu vou deixar a moto aí vou ver o que eu posso comprar e quero ver se eu acampo hoje o que eu vou fazer então Paulinho Automóveis lá da cidade de Dantagorda meu galo obrigado de coração pela abastecida a gasolina aqui 3,27 ao litro eu sempre vou falar em valores e em reais pra vocês beleza e bora o dat você sabe que eu perdi a bomba da minha cuia grande né e quem disse que aqui na Argentina eu acho bomba grande não tem jeito então eu não tô mais me aguentando de vontade de tomar chimarão vou ter que comprar uma bomba pequena e vou ter que comprar uma cuia pequena porque não tem o que fazer viu não há o que fazer só que os caras não botam os preços em cima tia ó aqui tem umas bombas eu preciso de uma bomba de mais ou menos uns 28 centímetros mais um palmo meio assim e só tem bombicha pequena só tem bombicha pequena aqui ó e aí o que que eu vou fazer vou ter que comprar uma né vou ter que comprar uma aqui vou ter que comprar uma cuia esse tipo de cuia aqui não presta entendeu não presta não gosto dessa borda de alumínio porque fica tudo meio sei lá grudado e vou acabar comprando uma bagual assim ó estilo meio bagualito ali tá vendo só que não tem o preço né não tem o preço então vamos ver o que que vamos fazer vamos ver vou pedir quanto quanto custa tá louco ó devolvi a cuia e a bomba tá louco vai comprar 90 pila uma cuinha pequena um porongo velho e uma bomba uma bombinha que o cara compra R$1,99 devolvi tá louco não o cara tá louco na cabeça o calafate vamos seguir aqui o cara quis me alogar na bomba na cuia lá mas vai tomar banho mas tá louco querendo ir cobrar R$90 um porongo velho então eu tô louco na cabeça eu tô louco na cabeça deu uma paradinha aqui pra dar uma descansada pensar na vida pensar nos amores bom como é que pode uma mulher deixar uma cabeça confusa do homem assim rapaz do céu bom tem que ter cabeça firme nesse momento tô bem aqui parado na Ruta 40 olha Rio Bote El Calafate Porto Bandeira que é depois de El Calafate pra El Calafate subir a 40 mais um pouco aí e pegar a esquerda depois só que em El Calafate lá é caro os rostros e eu preciso de sinal pra editar meus vídeos pro YouTube editar postar e coisa aí não vai parar por causa de 40, 50 pila mais não vai ter vídeo pro YouTube então eu fico pensando isso aí e também o painel não funciona mais não tá mais funcionando o painel da da perigosa eu sempre tô mais cansada já de esperança daqui já rodei 60, 70 km de uma parada né pra dar uma estirada no motor né não dá aquelas grudadas fora e é isso aí pra deixar a vida passar eu tô com umas ideias gente uma ideia de voltar pra casa e me bolhar pra Europa ou eu volto trabalhar não sei o que eu faço tô com a cabeça confusa olha só é saudade da minha filha tá ficaram pra sair é saudade da minha filha da minha família é o que mais saudade do emprego também e aí eu tenho lança cinquentinha que não pode rodar na América do Norte tem o meu visto americano que se me negarem mais uma vez eu vou desistir né não tem como ser negado três vezes e continuar e também tô tentando a cidadania italiana cara é muita coisa muita coisa pela cabeça mas que nada bora o date não tem como Boa tarde, tudo certo? A gente viu o seu vídeo cara Tudo bom? Tudo certo Você está voltando agora? Estou tentando voltar Sozinho E como é que você fala? Cu de cachorro? Voltou para casa, a mulher disse ou tu volta ou se não as malas estão na área Aí tem o que é voltado Caramba meu, olha a cinquentinha aí Agora você vai matar uma curiosidade, o que é isso que você leva aqui em cima? E se na verdade é a cuia, para tomar chimarrão? Não é possível que seja desse tamanho Só que daí eu perdi a bomba E não estou achando a bomba grande Também é o tamanho da cuia Está louco A gente começou a ver seus vídeos e eu falei Fica à vontade Não é possível que tomar chimarrão daquele tamanho Sim, sim, sua amiga está aqui para o vento Ainda é outra coisa mesmo Bota a polêmica Essa é a minha esposa Dona Florinda Dona Florinda Dona Florinda Essa não me incomoda Eu posso ser um pouquinho para a roda? Vai, fica à vontade Esponte o caboceto aqui Fica à vontade Eu vou querer fazer essa coisa Vou deixar aqui então Vou filmar aqui Ali ó Pouso, pega daqui ó Ó, vou perder a Dona Florinda Vou perder a Dona Florinda Quer tirar foto de vocês aí? Quer tirar foto? Vamos sim Completou 60 dias hoje 60 dias? A gente já estava assistindo o teu vídeo já faz tempo Seis mil e quinhentos quilômetros É Não Seis mil e quinhentos quilômetros agora E até agora estou com pepino Porque não quero deixar entrar na América Central lá E daí mudei todos os planos ontem na minha vida Todos os planos Depois... Quero tirar uma de vocês aí Estou filmando vocês Tira de lado aqui Perdi a Dona Florinda agora Tira os olhos da minha mulher Tira os olhos da minha mulher O gringo perdeu a Dona Florinda Tá louco Aí Quando passou ali eu fiz ele e ele falou Meu, aí ele não olhou Quem que é esse cara de bicicleta? Eu passei rápido de ouvir e falei Não, é ele Aí eu diminui Aí eu falei assim Eu não sei se ele está com medo de diminuir A gente começa vindo devagar Não Chega aqui Edoardo Vamos tirar uma fora Chega aqui Chega creates A gente tem que pegar todos Não pode cortar a Dona Florinda Agora vamos tirar umas 3 Semana passada completou 53 anos de uso. Caramba! A estrada é coisa boa a estrada, né? É, muita coisa boa. Isso é uma coisa assim que... E olha, tem, tipo, eu vou vir a ver mais tarde. Ontem eu dei 210. Eu tava no barco, eu fui apertutor, né? Último povoado lá. Jesus do céu! E pensa... E pensa na... Não, ele tá parando por cima. E cara, sim, vai. Na verdade, tem que acostumar o cérebro. Os caras andam de bicicleta, né? Mas eu vi ali filmando. Imagina que a gente tá sofrendo. Aqui, tudo bem, esse ventinho, mas tá cansado, acelera. Agora lá, tem que usar as pernas. Lá em Porto Iles, eu pedalei 15km. Mas tinha vontade de dar fogo na bicicleta. Mas tu tá louco. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. É... Eu assisti seus vídeos, aí tem lá... E daí, eu tava te falando onde decidi minha vida. Tinha que vir pra vocês, né? Conheci uma italiana lá em Porto Iles. E a ideia italiana me mudou. Me mudou o pensamento e meio que me apaixonei. E ela fez o convite pra eu ir pra Itália. Rapaz, mas não de se impedir. Não, não tem volta. E daí, o que que acontece? Meu sonho era fazer Europa, Ásia e África, né? Sim. E aí, quando me negaram o visto dos EUA. Me negaram, duas vezes, vou tentar a terceira. E daí, eu falei pra ela assim, ó... Vamos casar? Vamos virir de corra. Vamos casar? Eu compro uma moto, boto no teu nome, é lá. São Paulo vai dar um golpe. Você está indo de que parte do Brasil? São Paulo. Capital? É. São Paulo e Guarulhos. Guarulhos? Guarulhos. Fiz muita entrega ali em Guarulhos, Santo André. Rapaz, hein? Olha isso aqui, bicho. Não, não estou contente, viu? Não estou contente. Quero ver o que é aí agora. Olha isso aqui, bicho. Cuesta de Marques. Rapaz, hein? Rapaz. Meu chapéu. Meu chapéu. Pra cá, é sentido Rio Turbio. Aqui é a Ruta 40. E pra cá, nós estamos indo pra El Calafate. Sentido o Glacial Perito Moreno. E olha esse mirante. Mirante... Mirante Marques. Olha isso aqui, gente. Hein? Estou de olho dando fluindo que ela pode virar com o vento, hein? Ó. Olha como é que balança. Balança, mas não cai. Olhem isso aqui. Olha só isso aqui, ó. Dá pra ver todo o rio lá, ó. E aquela lagoa ali é do lado de El Calafate. Dá uma olhada no mirante. Ah, se tivesse uma pedra aqui pra rolar, eu já ia rolando, viu? Falta mais uns 70km pra El Calafate. Só que eu não quero deixar o rio lá, velho. Não quero deixar o rio lá, velho. Então eu quero ver se eu acho algum lugar barato pra dormir. Só pra dormir, viu? E é isso aí. Aqui nós estamos alto, hein? Aqui é uma parte alta da Ruta 40. Então agora a tendência é só baixar, viu? Só descer. Vamos ver o que vai dar aí. Que lugarzinho, gente. É, o chão. É, agora eu fui ver. É seis e meia, hein? E o sol tá ainda alto aqui. E falta mais 70km até... Até El Calafate. Então não dá pra se bobear muito, viu? Porque essa moto aqui, ó... Rodar de noite, eu vou te dizer, viu? Tu não enxerga nem... Nada. Mas nada mesmo. E aí, seus bagualos, ó. Aqui tá o nome, ó. Mirador Julio Heredia. El Monito. O nome do Mirador, viu? Então tá aqui o nome, ó. El Monito. Dominado de Marques, viu? Eu que tô viajando na Magnésia, hein? Vamo lá. Dale.